Oi e aí amigos do canal tudo bem com vocês placas solares na vertical Será que estamos todos errados aprendemos aí que nossas placas solares tem que ser na horizontal na inclinação correta dependendo aí da região do país aí dependendo de onde você mora você vai ver a quantidade de inclinação em graus para colocar sua plaquinha o posicionamento aí dela se mais ao norte mais ao sul e agora vem esse sistema aí sistema sumza um que traz essa montagem de placas solares na vertical e aí é mais assim estamos todos errados vamos entender na matéria para que funciona esse sistema como funciona para que foi destinado e qual a forma que eles estão montando e o que eles vão fazer com esse tipo de sistema aí de placas solares na vertical mas antes de entrar na matéria te peço se inscreve no canal ativa o Sininho para receber as notificações para participar da brincadeira do salve lá com a galera no final do vídeo e não esquece de visitar as galerias de vídeo-aulas sobre montagem e manutenção de sistema solar off-grid inversores também on-grid novidades do canal e muito mais tudo gratuito clicou aí na galeria de vídeo-aulas tem as playlists aí por tema você clica lá assiste gostando dos vídeos tá com lá tá com lá vamos lá para a matéria entender qual é a matéria e todas as informações sobre esse sistema vertical mas antes queria lembrar a descrição de cada vídeo aí do Canal sempre deixa aí uma lista completa cara vai montar off-grid tá instalar os itens inversores controlador de carga o disjuntor cada lojinha oficial aí onde a gente compra e recebe com preços promocionais você já tem ali a facilidade de uma lista completa e o que tiver dúvida só perguntar nos comentários que a gente vai orientando aí aos amigos do canal mas vamos lá como é que funciona aí esse sistema com placas na vertical vejam pessoal primeiramente é uma empresa americana a Sunstall Sunstall é de novato na Califórnia que criou o sistema de placas na vertical chamado o sistema sons a um foi um sistema específico para algumas áreas de cara a gente pode observar aqui ele já coloca a plaquinha na vertical e o tipo da placa aí as bifaciais que produz aí quando o sol bate de um lado e do outro isso já aumenta um pouco a eficiência para compensar a falta de insolação direta na inclinação correta como a gente viu esse sistema não veio para substituir o sistema com as placas na horizontal mas para criar uma solução para alguns setores começou aí na agricultura eles verificaram que com as placas na vertical teriam algumas vantagens para alguns lugares e alguns agricultores que poderiam fazer a colheita entre as placas aproveitar terrenos aí acidentados onde ele não poderia fazer aquela usina com os painéis todos na horizontal todos aí deitadinhos e com base nesses tipos de cliente eles eles fizeram esse tipo de sistema que agora já tá sendo aproveitado para outras finalidades porque tem sim uma boa produção pela característica da placa desse sistema aí sons a um com as placas bifaciais e das formas que eles montam e trazendo algumas vantagens e tá sendo aí utilizado também para outras finalidades como em obras públicas certas aí muros revestidos com essas placas a estrutura aí cercando tudo com essa placa produzindo energia um muro morto que com essa placa na vertical vai produzir aí energia também vamos dar uma lida na da matéria para que fique mais claro como foi feito esse sistema e a finalidade principal dele vejam pessoal os sistemas verticais de energia solar da sons a um corre em paralelo a terrenos acidentados do vinhedo em mais de 60 metros e fornece energia para a fazenda principalmente pela manhã e a tarde no exemplo montado pela empresa a sustau empresa que instala o sistema de energia solar anunciou que acabou acabou de criar ações a um justamente esse sistema que a gente tá falando de placas na vertical uma repartição que fabrica sistemas verticais de energia solar para uso em fazendas em outras situações agrícolas a empresa situada em Novato na Califórnia diz que seus sistemas solares verticais também podem ser utilizado com infraestrutura municipal por exemplo o sistema solares verticais para empresas podem ser instalados como cercas residenciais ou públicas ao longo das estradas e ao lado de linhas de trem os sistemas verticais de energia solar da sons a um foram desenvolvidos para área em expansão do agrovoltaico que descreve a situação em que energia solar e as práticas agrícolas coexistem na mesma terra ao redor ou no topo dos painéis solares podem ser visto campos de cultivo ou rebanho de ovelha pastando os painéis solares oferecem uma série de vantagens incluindo o uso eficaz da terra energia limpa e até mesmo a possibilidade de reduzir o uso de água com o resultado das sombras desses painéis Assunza um afirma que seu sistema é capaz de suportar painéis solares bifaciais verticais com ou sem molduras e que os fios são controlados com segurança Além disso a empresa diz que seu sistema se destina a acomodar painéis solares bifaciais tanto na vertical quanto na horizontal ele tem estrutura suficiente força para suportar os dispositivos são capazes de suportar uma carga de vento de até 0,084 PSI e podem ser usados em declives de até 15 graus a empresa afirma que está em processo de manutenção de sua certificação a UL2703 que é o padrão de segurança para os módulos e painéis fotovoltaicos vejam nesse exemplo que a gente vai deixar aqui a foto um vinhedo de Sunset na Califórnia conhecido como Sunset Gourmet Farm e dê uma olhada também no método que a Sunsa um usa um micro inversor e duas baterias que estão ligados aos seus 43 módulos verticais bifaciais e tem uma geração uma potência total de 23 kilowatts os sistemas verticais de energia solar da Sunsa um corre em paralelo ao terreno acidentado do vinhedo por mais de 60 metros e fornecem energia para a fazenda principalmente manhã e tarde essa construção vertical não apenas fornece sombra ao agricultor mas também possibilita posicionar suas colheitadeiras próximo ao Susa um nessa abordagem a viticultura e a geração de energia renovável pode aumentar a eficiência do uso da terra Pois é amigos como vocês viram esse sistema aí vertical de energia solar criado por essa empresa americana além do setor agrícola também pode ser usado aí como cercas para os residenciais pública ao longo das estradas e ao mesmo tempo com ao lado das linhas de trem utilizando aí os espaços disponíveis e muitas vezes não utilizar para produzir energia pura limpa e renovável ou seja não estamos errado na nossa forma de posicionar os painéis solares na horizontal garantindo essa maior eficiência mas existe outras possibilidades utilizando aí a característica das placas como as células bifaciais que produzem energia solar com a insolação de um lado e do outro pois possui células fotovoltaicas de ambos os lados nessas utilizações especiais e que estão sendo aí ampliadas para outras utilizações inclusive em obras públicas pois é pessoal teve novidade aí na energia solar a gente traz aí para os meus amigos do canal que sempre vão estar antenados atualizados aí com todo o conteúdo sobre energia solar off grid on grid regulamentações novidade muito mais essa semana corrida porque agora já estamos em fase mesmo de mudança provavelmente aí esse mês nos próximos 15 dias a gente já começa a trazer os vídeos aí mostrando novo laboratório agora vai ser o desmonte geral mesmo e em breve mais novidades nessa correria a gente diminuiu um pouco os dias essa semana só teve um na segunda-feira mas em breve muito mais aulas porque é quase impossível fazer mudança criança e conseguir manter tudo ao mesmo tempo então a gente dá essa paradinha para poder organizando as coisas em breve a gente volta com tudo quer ajudar o canal? então seja membro participa dos sorteios como dessa placa imersa um picolé por mês 799 participou como um membro vai estar participando aí dos sorteios dos itens do canal para os membros e agora vamos lá chegou chegou no voo chegou salve rapaz fiz uma experiência esse dia ali na bancada então investiu ali e deu um BO a gente foi fazer um teste aí de VOC e VMP nele e realmente foi como eu pensava o bicho abriu o bico queimou ali o MOSFET já comprei o MOSFET vou fazer um videozinho depois contando para vocês o bichinho aberto ali torrado a substituição do MOSFET e vamos ver que é só isso aí vamos trazer um monte de experiência aí no novo laboratório que a gente tá montando na nova oficina agora é o que eu peço paciência porque a correria tá grande é difícil fazer uma mudança um menino recém-nascido um mês de nascido um irritou mudar tudo acaba sozinho corre um para trás não sei o que não é brincadeira não e ainda o canal por isso que eu tive que preparar o dia mas vamos ver quem foi aí os cabos ligeiros que chegaram no meio da massa fica nos meus vídeos do canal galera ajuda aí quando a gente não postar vamos lá nossos amigos cadê os homens, homem tocando é cego nosso amigo Sérgio lá de Ariquemes em Rondônia caba bom membro do canal grande abraço nosso amigo Austin Antônio os amigos aqui membros aí participando em peso do salve com a galera Austin Antônio lá de Recife Pernambuco pediu um salve com a filha dele a Emily grande abraço grande salve ao Austin Antônio e a filhinha Emily em Recife Pernambuco Reginaldo Gomes de Atalé Minas Gerais também garantiu o seu salve grande abraço amigo ó criadão se curta curtam com o responsável tá eu pra todo mundo assistir as aulas aí do canal que vem em breve nosso amigo Franco Inca também caba bom membro do canal aí de Alvorada no Rio Grande do Sul Valeu grande abração nosso amigo Edé Valdo Solano em São Paulo também assistindo todas as aulas nosso amigo Marco Moreira caba bom guarde Santo Antônio de Jesus também pediu e garantiu o seu salve grande abraço a todos vocês vou deixar aqui um videozinho no final do vídeo vou deixar também o link especial das promoções no comentário fixado e como sempre eu já deixo aí os amigos beleza clipe 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 clipe